No quilômetro 57 da BR-230, deixou três pessoas feridas. Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu na entrada do município de Cruz de Espírito Santo. Eita, olha a bagaceira, meu irmão! Olha ali, alguém registrou, olha ali a bagaceira! Olha aí, as vítimas estavam sem o cinto de segurança, foram arremessadas do veículo. O corpo de bombeiros esteve no local e as vítimas foram encaminhadas para o hospital de emergência de trauma. Eita, meu senhor do céu! Nesse caso aí, não sei se alguém atualiza para mim o estado das vítimas aí, tem um que está em estado grave, né? Tem um que está em estado grave, né? Estava sem o cinto. Foram encaminhadas para o hospital de emergência de trauma, para o hospital de emergência de trauma e em estado grave. Tem um que estava sem o cinto e está em estado grave. Quantas e quantas campanhas vieram, né? Estiveram aí circulando aí. Uso cinto, uso cinto de segurança. A primeira coisa que eu faço é botar o cinto quando eu entro no carro, né? Porque você fica como um caso de... Olha aí, olha. Eita, senhor! Olha aí, o momento do acidente foi agora, olha. O carro registrou a poeira subindo ali ainda, olha. O acidente tinha acabado de acontecer aí, olha. A poeira fumava, a poeira ainda está subindo ali, olha. Eita, desespero, tragédia aí. 12h49, tá? Também falar em acidente, né? Lá na cidade de Mato...